E aí galera, mais um vídeo no canal. Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais notas eu já tive e espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Bom, antes de mais nada, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e clica no sininho pra você receber todas as notificações de quando eu postar algum vídeo. Beleza galera? Bom, então galera, começando o vídeo, a minha primeira moto foi assim, a primeira vez que eu andei de moto foi quando eu tinha uns 12 anos. Aqui na minha rua, minha rua é muito tranquila. Agora o cachorro do vizinho resolveu latir. Espero que o meu também não lata, né Tói? Fica quietinho aí. Bom galera, ele não vai parar de latir, então vamos continuar o vídeo. Minha mãe acaba te ligando no meio do vídeo. Então galera, voltando. É... Bom... Então, tudo começou assim. Quando eu tinha 12 anos, meu pai, ele tinha uma Burgman, né? E a minha amiga, ela tinha uma outra... Não ela, né? O pai dela tinha uma outra moto também que era só de acelerar. Aí, tipo, a gente tava andando aqui na rua. Minha rua é muito de boa, muito sossegada. Aí a gente começou a andar aqui na rua, na minha rua mesmo. Aí tá. Foi a primeira vez que eu tive um contato diretamente com moto. Eu, né? Pilotando. Porque eu sempre tive... Sempre tava no meio das motos, né? Porque meu pai, ele era piloto de motocross, né? Então, desde pequena, eu tava no meio já das corridas. Mas eu pilotando, essa foi a primeira vez. Aí, né? Tá. A gente andou e tal. É tanto que eu levei uma queda com a Burgman. Porque eu não tinha desligado a moto e eu tive a mão no acelerador e sem querer eu acelerei. E a moto foi pra frente. Tipo, quase caí no canal. Aí essa foi a primeira vez que eu tive um contato com moto. Aí depois desse tombo eu, tipo, parei de andar de moto. Eu fiquei muito triste. E eu caí na frente de todo mundo. Com 12 anos. Nossa, eu sempre fui muito tímida. Aí tá. Aí depois, quando eu fiz 16 anos, meu pai me deu uma cinquentinha. Na época eu fazia curso em Santos. Eu moro em São Vicente. Eu fazia curso em Santos, no Anacosta. Aí tá. Eu ia de ônibus, né? Aí tá. Aí meu pai, ele me deu de presente, né? Essa cinquentinha. Maravilhosa. Aí, aí tá. Tipo, aí eu comecei a aprender, né? Tipo, a pilotar ela. Comecei a aprender aqui na minha rua e tal. Aí um dia, um dia, aí meu pai falou assim, vamos andar nas ruas aí. Aí já me levou já pra subir dois viadutos enormes. Eu morrendo de medo, mas fui mesmo assim. E o legal de quando você tem medo de alguma coisa e você consegue concluir, passar por aquilo. Gente, a sensação é maravilhosa. Tipo, a sensação é tipo assim, eu consegui. Entendeu? É muito legal. Aí tá. Aí depois disso eu comecei a andar na rua. Eu fiquei, acho que de dois a três meses andando atrás dos carros. Até pegar a manha do corredor. Isso com 16 anos. Eu fiquei com a cinquentinha até... Calma. Até 18? É. É, foi até os 18. Eu vou mostrar ela pra vocês. Calma aí. E eu coloquei um vídeo com ela no meu canal. Não andando, mas mostrando ela. Na época, desde a época que eu tinha cinquentinha, eu já queria ser motovlog, né? Aí... Mas eu tinha muita vergonha, muita. Porque uma vez, eu tinha comprado uma câmera nessa época. Só que eu saí na rua e o pessoal ficou me olhando assim, tipo... Que que é isso? Você tá com problema? Sabe? Porque na época aqui, quando eu comecei a gravar, aqui só tinha tipo, dois motoformadores gravando. Que era o Ricardo Ardo e o Andrezinho 13. Né? Aí... Então era uma coisa muito difícil. Não é igual agora, que quando você sai de moto, tem mais de 10 pessoas gravando, né? Mas... Então... Nossa, eu tinha muita vergonha. Calma aí que eu vou encontrar o vídeo. Então, a cinquentinha que eu tinha era uma mob da Trax. Muito boa. Ela era mais fraca, né? Tipo, do que a Shinnerai. Mas... Muito boa. Muito boa. Achei. Tem 5 mil visualizações. Calma, eu vou arrumar uma... Ela tinha uma lápula rosa. Calma aí. Vou mostrar pra vocês. Essa moto é muito boa pra... Tipo, pro cotidiano. Vai, minha filha. Pra trabalho e tal. Vamos ver se vai focar. Foca, câmera. E um item que é muito importante no ciclo motor é a placa, né? Pra identificação de imediato. Aí. E eu vou colocar o link... Olha lá. Tinha a placa bonitinha. Onde eu comprei. A placa é escrita 49 cilindradas, né? Escapamento. Escapamento era original. Traseiro. Ai, desfocou de novo. Então, galera, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários pra vocês assistirem e ver melhor a moto. Eu lembro que a primeira... Viagens... Viagem. Mas o primeiro rolê, tipo, grande que eu fiz com ela foi pro Guarujá. Eu lembro que meu pai... Meu pai tava trabalhando lá e ele tinha esquecido um documento. Aí ele pediu pra mim levar. Ai, eu falei... Meu Deus, meu Deus. Aí foi eu e a minha mãe. Que eu sou muito perdida pra andar no Guarujá. Até hoje. Aí eu fui. Meu Deus. Vamos com Deus. Aí, tanto que eu tinha foto dentro da balsa. Pra mim já era uma viagem, né? Fui de luva e tal. Aí eu fui. Fiquei muito feliz também por ter conseguido. Aí também já foi uma outra experiência, né? Aí tá. Aí eu, quando eu fiz os oito anos, eu tava louca pra tirar a minha habilitação. Aí o que eu fiz? Eu vendi a minha cinquentinha com muita dor no coração. Eu lembro até hoje que a mulher veio buscar aqui em casa da Praia Grande. Quando ela saiu, eu até chorei. Porque eu comecei a relembrar tudo que eu passei com ela, né? Tipo, muitos momentos de aprendizagem. Mas tá. Aí eu vendi ela, eu peguei o dinheiro. Aí eu tirei a minha habilitação. Com 19 anos eu tirei a habilitação. Lembrou um pouquinho. Aí, tá. Aí eu tirei a habilitação. Aí nisso. Eu peguei uma 150. A Casins, que CRZ 150. Tem muito vídeo com ela no canal. Porque eu comecei a gravar com ela. Tem muito vídeo dela no canal. Muito, muito. E, tipo assim, foi... Nossa, ela foi incrível. Tipo assim, eu já tinha as manhã do trânsito. Por causa da minha cinquentinha. Mas eu não tinha muita experiência com a embreagem. Assim, assim, né? Mas é claro. É claro. Eu já tinha aprendido antes com o meu pai, né? Quando eu entrei na... Na autoescola. Mas... Quando você vai, assim, pra rua, é outra coisa, né? Aí tá. Aí eu comecei a... Ó, pra você ter noção. Eu queria muito, muito andar bem de moto, né? Então eu assistia muito vídeo de... De... De moto filmador. Muito, muito, muito vídeo de moto filmador. Eu ia, tipo... Eu ficava andando, assim. Tipo, eu ia pra Santos. Pra ponta da praia. Ia e voltava. Só pra mim aprender a pegar as manhas. Aí, tá. Aí assim foi indo. É assim que eu fui melhorando a minha pilotagem. Aí depois eu resolvi criar um canal. Né? As minhas inspirações reais, assim. Pra me montar o canal. Tipo assim, pra montar o canal. E pra andar de moto, assim. Foi a Mika. Beijo, Mika. Esse dia eu falei com ela. Né? Eu conheci ela. Só pela internet, né? Mas um dia ainda eu vou lá pra São Paulo. A gente vai se conhecer. Ela foi uma grande inspiração pra mim. Né? Porque ela tinha uma... Uma bandite. E tipo, pra... Tipo assim, ela foi... Meio que a primeira mulher a ter moto grande, né? Tipo, gravando. Então eu fiquei, meu Deus. Isso é possível, tipo, uma mulher ter moto grande, né? Tipo... Porque até então... Eu achava que era só, tipo, coisa pra homem, né? Aí tá. E tipo, isso abriu a minha mente, entendeu? Aí eu assistia o... O tiozão... O tiozão... Com a XJ... Com a... Com a... Olha o Toy. O Toy tá brincando com a boneca dele. O Toy é meu cachorro. Aí... Aí eu vi os vídeos do tiozão com a XJ Pink. Foi aí que eu comecei a amar a XJ, entendeu? E graças a Deus eu consegui comprar a minha. Mas... Eu vou mostrar pra vocês agora a moto. Essa CRZ 150. Na época, o meu canal... Toy quer aparecer no vídeo. Vem. Vem, bebê. Vem com a sua boneca. Ó, o Toy e a bonequinha dele. Deixa eu esperar focar. Não, oi, Toy. Ó lá, a câmera. Hum, bebê. Esse aqui é um guerreiro, viu? Nossa, já fez duas transfusões de sangue. Já fico internado várias vezes. Mas tá vivo. Toma seis remédios por dia. Mas tá vivo, graças a Deus. Toy é meu companheiro. Então, vamos lá. Então, antes, meu canal era Letícia Motovlog. Eu não apaguei nenhum vídeo da época. Se vocês quiserem ver, é só procura aí. Letícia Motovlog. Seisinho. Eu ia pra São Paulo com ela, na época. Meu pai tinha uma... Meu pai já teve uma 660. E depois ele pegou as 800. Eu ia, tipo, de 150. E ele com a nave dele. E, tipo, a gente andava de boa. Na época, só andava eu e ele. A gente não conhecia nenhum grupo. Calma. Tem muito vídeo. Muito vídeo. Minha moto era barulhenta demais. Tinha um escapamento. Barulhento demais. Ó lá. Vou mostrar um outro vídeo pra vocês. Se não, não escape dela. Já gostava de barulho, já. Acho que acabou o vídeo. O vídeo foi muito rápido. Calma aí. Poxa, quando vai focar, acabou o vídeo. Mas então, eu tenho muito, muita... Muito vídeo com ela. Ó, acho que agora vocês vão conseguir ver um pouco melhor. Como ela era. Como ela era. Calma aí. Calma aí. Vai focar. Calma aí. Ah. Nossa, podia ser bem mais rápido, né? Esse tema de... Pra focar. Não sei se tem, né? Preciso configurar ela. Qualquer coisa, coloco uma foto dela aí. Aí, ó. Focou. É tipo de uma... De uma... Bross, mas... Um pouco mais assim, sabe? Mais louca. Mas então, é... Eu andei muito com essa moto. Andei muito com ela. Então, é... Tipo, eu andei muito com ela. É... Nossa, ela berrava muito, muito, muito. Gente, assiste lá os vídeos com ela. Vocês vão gostar. Tem um vídeo de melhores momentos com ela. Põe lá. A gente se amou to logo em melhores momentos. Então, eu aprendi muita coisa com ela. Aí, tá. Aí, depois dela... Tipo assim, enquanto eu tive ela... Aí, meu pai comprou uma XRE 300, né? Nossa, essa moto é apaixonante. Sério. Muito top. Se um dia... Deus quere que não, né? Mas se um dia eu ter que... Sei lá. Vender a minha moto. Ter que comprar uma moto menor. Aí, eu quero... Aí, eu vou comprar... Com certeza, eu compraria uma XRE. A moto é muito boa. Porque eu gosto de moto alta. Entendeu? Tipo, gosto pra caramba. Porque eu sou alta. Então, moto alta dá uma postura, né? Diferente, tipo... Da XJ. Essas motos tem aqui, gente. Aí, tá. Aí, comecei a andar com a XRE. Quando a gente pegava pista, eu ia com a XRE. Né? Pra dar um pouco mais. Ai, nossa. A primeira vez que eu acelerei mesmo, assim. Que eu dei 100... Eu emitei hoje. Dei 131. Nossa. Eu achava que tava voando. Sério. Mas foi incrível. Essa época foi muito boa, assim. É uma época de... Gente, é maravilhoso. É uma época de descobrimento, assim, sabe? Uma época de... Sei lá. Tipo, descobrimento do mundo motociclístico, né? Tipo, assim. Foi a época que eu tava conhecendo... Esse mundo. Deixa eu ver o acontecimento que tem de vídeo. Meu Deus, 14. Eu falo demais. Aí... Aí, tá. Aí, depois, eu andei com ela, tava pra game de experiência. Eu e meu pai, a gente ia muito pra ver tioga. A gente andava à noite, às vezes, tal. Meu pai... Ó, meu pai, ele é o responsável de tudo. Tipo, ele é aquele lá, tipo, vai lá, vai. Vai lá, você consegue, pai. Ele te coloca, tipo, nas situações, sabe? Nas situações mais difíceis, assim. E isso é bom. Isso é muito bom. Eu sou muito grata por isso. Porque é assim que a gente aprende. É assim que a gente vence nossos medos, né? Então, isso foi muito bom pra minha aprendizagem. Aí, tá. Aí, depois... É... Depois de um tempo. Né? De bastante tempo. É... Aí, eu... Graças a Deus, eu tive condições de pegar uma xijota. Que era a moto... É a moto dos meus sonhos, né? Aí, foi muito difícil pra mim conseguir pegar ela. É... Aí, tipo, assim... É... Pra mim... Ó, aqui tava muito difícil pra eu encontrar uma xijota. Aí, eu... Nossa, eu fui em várias... Em várias... Não, em várias revendas. Aí, não tinha cocoqueria. Tinha umas caras zoadas. Sabe? Assim, tal, tal. Aí, enfim... Eu tinha desistido. Porque eu não tava dando certo. Aí... Depois... A minha mãe tinha passado na... Ali no barrique a motos. Aqui em São Vicente. Aí, ela viu uma... Uma xijota. Aí... Ela me falou tal. Aí... Deu certo. Aí... Isso foi num sábado. Aí... Eu fui pegar a moto só na quinta-feira. Imagina a minha... A minha ansiedade, né? Até esperar sábado pra quinta-feira pra pegar a moto. Sendo que... É... Porque, tipo assim... Eu fiquei de setembro... Até fevereiro tentando pegar uma xijota. Né? Porque não tava dando certo. Aí... Eu consegui pegar em fevereiro. 3 de fevereiro de 2016. Onde tudo começou. Aí... Aí tá. Eu peguei ela. Peguei a xijota. Aí... Nossa. Foi só felicidades, né? E detalhe. Eu tinha comprado um escapamento esportivo pra xijota. Acho que... Eu comprei... Acho que foi em outubro. Em outubro eu só peguei a moto em fevereiro. Aí eu ficava lavando esse escapamento. Tipo... Sabe? Só imaginando eu com a xijota. Se ia dar certo. Se eu ia conseguir pegar uma. Se... É... Aí eu tava vendo os vídeos. Sabe? Tipo... No último volume. Me imaginando. Tipo... Caramba. Não tinha... Eu vou estar com a minha xijota no corredor. Acelerando. Tal. Tal. E tipo... Mas eu tinha aquela incerteza, né? Tipo... Será que vai dar certo ou não? E graças a Deus. Sou muito gata por isso. Deu tudo certo. Consegui pegar a minha. A minha xijota é de 2014. Peguei ela com 11 mil quilômetros rodado. E... Agora é só felicidades. Graças a Deus. Eu já andei bastante com ela. E... E sim. Eu pretendo trocar. Quem sabe ano que vem. Ou mais pra frente. Vamos ver. Se as coisas mudam. Né? Mas... Eu tô muito, muito, muito feliz com a xijota. Com a Valentina. Ela me traz muita felicidade. E é isso aí, galera. Tem que ser tipo tudo aos poucos. Tudo num momento certo. Vou parar. Você vai passar a cadeira. Tudo num momento certo, né? Tipo... Às vezes... Se não tá dando certo. Não insiste, sabe? Tipo... No momento certo vai acontecer. Então, foi com a xijota. Eu queria ela em setembro, né? Quando dava pra mim pegar. Mas... Não era a hora, entendeu? Eu só consegui pegar em fevereiro do ano... Do ano seguinte. Então... Então é isso aí, galera. Então não se desespere. Tudo acontece no momento certo. E quando você pegar uma moto grande. Tem que ter muita responsabilidade. Porque a moto é um canhão. Entendeu? Principalmente... Principalmente quando você coloca... Quando você coloca um escapamento esportivo. Nossa! Aquela adrenalina sobe. Eu acho que mais... Três vezes mais, né? Aí... Mas é isso aí, galera. É muito bom. Andar de... Na verdade... Pra mim, o que importa é o vento na cara, sabe? E, tipo... E andar de moto. Eu era muito feliz com a minha cinquentinha. Vocês não tem noção. Nossa! Como eu aproveitava. Como eu andava com ela. E era muito feliz com ela. Fui muito feliz com a minha 150. Entendeu? E... Também fui muito feliz com a XRE, né? O tempo que eu andava com ela. E... E agora estou sendo muito mais feliz com a XJ. Mas... Sabe? Tipo... A gente tem que passar por... Por esses momentos. Sabe? Pra gente dar valor... A cada passo que a gente dá. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo. Estude. Estude bastante. Corra atrás dos seus objetivos. Sabe? Honestamente. Que... Com certeza você vai ser... Vai ser recompensado lá na frente. Entendeu? E... É isso aí, galera. Essa é a minha mensagem pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Muitas pessoas vão falar pra você... Realmente, pera o meu óculos. Que eu estou te vendo nada ali na frente. Então... Tá focando... Calma aí. Tá focando agora. Então... É... Como eu sempre falo pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Muitas pessoas vão falar... É... Você... Igual falado pra mim. Você quer ter essa moto? Essa moto é grandona. Você não vai conseguir. Não sei o quê. Sabe? Tipo... Muitas pessoas falam que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Falado pra mim. Nossa, você vai pegar essa moto grande. No dia seguinte você vai ser roubada. Não sei o quê. Tal, tal, tal. Sabe? Então... Às vezes muitas pessoas não vão acreditar em você até você conseguir. Entendeu? Então... Não desista. Se... Se... Tipo... Não só com moto. Mas... Entre outras coisas. Entre outros objetivos. Foque no seu objetivo. Trabalhe bastante. Pra você conseguir alcançar aquele objetivo. Aquele seu sonho. Entendeu? E é isso aí, galera. Essa é a minha mensagem pra vocês. Igual. Agora eu tô focando... Não focando. Mas eu quero muito. Porque eu tenho outros objetivos na minha vida. Mas eu quero muito trocar de moto. Né? Então eu tô trabalhando pra isso. Trabalhando bastante pra isso. E... Correndo atrás. E... Na hora certa vai vir. Entendeu? Então não adianta você ficar naquela agonia. Entendeu? É... Às vezes você entra até em uma negociação ruim. Só que você só vai... Só vai cair a ficha isso lá na frente. Né? Tipo... Você fez um... Um... Uma... Uma... Uma negociação ruim. Né? Às vezes você vai pagar mais caro. Devido só àquela vontade que você tem. Então é bom você parar, pensar. Fôr no papel. Sabe? Então... Essa é a minha dica pra vocês, galera. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Mas se ficou, era tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Tá bom, galera? E se você assistiu esse vídeo até o final, comente aqui. Hashtag. Foco no objetivo. Beleza? Quero ver todo mundo aí focado nos seus objetivos. Trabalhando, estudando. E logo, logo a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. E é isso aí, galera. Tamo junto. Deixa o like no vídeo. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Manda esse vídeo para os seus amigos. Vamos tentar alcançar os 300 mil inscritos. Beleza, galera? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Query